Sobre a escalação da seleção brasileira, eu tenho dois pontos a destacar. Primeiro, uma ressalva. E depois, um alerta, um perigo que eu estou vendo nessa escalação do Brasil para a estreia contra a Sérvia. Pois é, a ressalva é a seguinte. Essa formação, essa escalação, ela é inédita. Jamais o técnico Tite colocou essa formação, esses 11, em campo. E até que ponto isso pode ser ruim para a seleção brasileira, sendo que ele teve quatro anos para preparar a seleção e no dia da estreia ele coloca uma escalação diferente. Olha, eu vejo até com normalidade. Por quê? No dia a dia da seleção, nos treinamentos, ele deve ter essa segurança. De que essa escalação é o melhor para o Brasil. E que não vai deixar a seleção brasileira vulnerável. E ali já está todo mundo acostumado a jogar com todo mundo. E às vezes não é a mudança de um nome que vai fazer a diferença. Sobre a formação, vocês podem esperar hoje. A parte defensiva da seleção brasileira. Os laterais não vão apoiar. Danilo e Alexandro terão que dar uma segurança na defesa porque tem quatro homens ofensivos lá na frente. Dupla de zaga, a experiência e o entrosamento do Marquinhos com o Thiago Silva. No meio campo, o Casemiro mais na marcação. O Paquetá já conhece aquela função de segundo homem de meio campo. Podem esperar o Neymar livre na criação. De um lado o Vinícius Júnior, do outro o Rafinha e centralizado o Richarlison. Eu disse que estava vendo nessa escalação um ponto muito perigoso. Perigo para o adversário, para a Sérvia. Como é que o técnico da Sérvia vai fazer para marcar todo esse pessoal com criatividade e velocidade na seleção brasileira? Então ele vai ter que se virar nos 30. Às vezes o ataque é a melhor defesa. E eu não acredito que o Brasil ficará vulnerável na estreia de hoje.